Céu absolutamente azul. Aqui em São Paulo a gente diz céu de brigadeiro, quando não tem nenhuma nuvem, não é? É o inverno, que inverno! Mas o tempo vai mudar, a meteorologia já informou que sábado vai esfriar e domingo também. Fala aí que notícia ruim, Cláudia, bem no final de semana? Pois é, né? Aí você vai num restaurante japonês, né? Come uma comidinha gostosa, que ao contrário do que muitos pensam, num restaurante que o Ani é mais do que um japonês, é um oriental, tem muito prato quente, não tem? Bastante prato quente. Ioshi, tudo bem? Tudo jóia, Cláudia? Bom dia, boa tarde. Boa tarde. Um pouco bom dia, um pouco boa tarde. Isso aí. Tem muita coisa quente. Tanto é que dê uma olhada nesse prato que hoje o Ioshi vai fazer no programa. Atualmente, gente, o consumo de frutos do mar cresceu muito, à medida que esse tipo de alimento foi se tornando mais comum. O preço pode variar entre 50 a 70 reais no polvo, que é o polvo que nós vamos fazer hoje. Tem que procurar, senão você pode pagar muito mais caro. O polvo é um animal rico em ômega 3, aquela gordura do bem, a gordura que médico gosta, porque possui uma potente ação anti-inflamatória e é capaz também de auxiliar no controle dos níveis de colesterol, de glicemia. Além disso, essa gordura do bem que o polvo tem ajuda a prevenir doenças cardiovasculares, de boca no polvo. Aliás, o polvo tem boca onde? Dá pra mostrar o polvo? Dá pra mostrar o polvo. Onde fica a boca do polvo? Você tem ele aí? Dá pra pegar? Dá pra ele pegar, sim. Tá. Ele é meio escorregadio, não é? Ele é meio escorregadio. Aqui é a cabeça dele, que a gente já limpou, tá, Cláudio? Ai, nossa, que cabeça mágara. Essa daqui é a cabeça dele. Mas ela fica lotada aí, não? Fica. Você tirou o quê? Você tirou... A gente, na verdade, só limpou ela. Tá. A gente limpa ele com sal, esfrega bastante sal nela. Pra limpar? Pra limpar, porque... Compro, cheguei em casa, passo sal. Isso, a gente passa sal aqui, porque aqui sempre tem as sujeirinhas no meio, aqui, desses... Buraquinhos. Nesses buraquinhos aqui. Então, com o sal, ele ajuda a gente a limpar ele. Tá. E aí, depois, passar bastante água corrente, a gente tira tudo. E não salga? Não salga. O fato de passar o sal? Não, não salga, não. Não salga, não. Olha que jeito legal de limpar. Agora, ergue ele de novo aí, Oxi. Desculpa. Quantas pernas tem o polvo? Ixi, que pergunta. Que difícil, né? Três, quatro, cinco... Oxi, oito. Oito? É. Deve ser, assim, tentáculos, né? Tentáculos, isso aí. Tentáculos. Isso aí. E o polvo, ele tem que ser bem cozido, pouco cozido, pra ele ficar macio? Tem gente que fala, ai, não sei, endureceu demais, não ficou legal, ficou boba chudo. Tem dois casos, que nem lá no restaurante, quando a gente usa pra sushi, a gente cozinha um pouco menos, pra ele ficar um pouco mais de textura. Tá. Porque como a gente corta bem fininho, então ele tem que ficar um pouquinho mais duro. E nesse caso aqui, daí a gente faz um pouquinho ele mais macio. Ok. Tá? Então, vamos lá. Como é o nome do prato? É um arroz de polvo, com bacon, que daí dá um crocantezinho e um gostinho de defumado também. E ele ficou tão lindo, tão lindo. E ali na frente, o que você tem? Ali é um assado de tira com legumes, que daí esse daí a gente faz no restaurante. O arroz de polvo, na verdade, não é japonês. Só por encomenda? É isso aí. Qual é a origem? É, espanhol, português faz bastante, né? É? Isso aí. Mas esse daqui tem? Esse daí é um assado de tira com tempero coreano, Cláud. E tem lá no Ani, tem? Tem lá no Ani. E no outro também? No Yoshi, não. Não? No Yoshi, não. No Ani, tem. Isso aí. Olha, tá vendo? É um prato quente. Então, quer dizer, sábado tá aberto à noite? Sábado tá aberto à noite. Você pode ir lá e essa delícia aí de carne com legumes, além de tudo politicamente correto. Vamos fazer aí, Yoshi? A gente vai... Eu vou começar colocando o bacon aqui, só pra ele ir fritando, Cláud. Tá. Enquanto a gente vai fazer o caldo, tá? Tá bom. A panela aqui já tá acesa. No jeito. A gente vai fritar ele aqui até ficar bem crocante, tá, Cláud? Tá bom, Ben. Eu vou aumentar só um pouquinho o fogo. Tá. E agora eu já vou pro caldo aqui. Eu tenho um pouquinho de óleo de soja. Tá. O que eu vou ler aqui já tem do caldo também, não? Isso, é o do caldo aqui também. Compõe tudo, né? Compõe o... Então daqui a pouco eu passo os ingredientes pra vocês. E aí você tá vendo como ele faz? Presta atenção no caldo, porque os ingredientes estão todos juntos, tá bom? Eu tô colocando um pouquinho de alho, nabo, cebola. É como se eu fosse fazer um caldo pra risoto? Isso aí, isso aí, Cláud. Depois a gente vai aproveitar esse caldo pra cozinhar o arroz também, tá? Você usa arroz normal, não? Aqui, na verdade, é o arroz bomba, que é o arroz espanhol de fazer paeja. Ah, tá. Tá? Aí tem vários legumes, né? Todos os legumeszinhos aqui. Então a gente vai dar uma grelhadinha. Enquanto grelha, eu posso ler os ingredientes? Fica à vontade, Cláudia. Você vai precisar de três polvos, mais ou menos, pra dar dois quilos. Bom, são dois quilos de polvo, tá? E o Yoshimese falou pra produção que ele encontrou preços de R$ 130,00 a R$ 50,00. Então olha como a diferença de preço de um mercado pro outro, de um local pro outro. Procure pelo mais em conta, tá? Tem como reconhecer se o polvo tá fresquinho, Yoshimese? Então, polvo, na verdade, a maioria hoje em dia é congelado. Ah, é? É. Então... Tá sempre geladinho. É. Eu vou mais pelo cheiro mesmo. Apesar que ele tem um cheiro forte, mas é mais pelo cheiro mesmo. Tá bom. Então, dois quilos de polvo, um nabo, um quilo de cenoura, um quilo de tomates e um quilo de cebolas. Dá pra quantas pessoas, mais ou menos? Então, esse que eu tô fazendo hoje, dá pra umas 15, 20 pessoas. É uma panelada. Caramba! Esses dias a gente fez, deu pra umas 40, mas cada um comendo um pouquinho. Todo mundo ficou com mais vontade de comer mais, hein? Mas também pra 40 pessoas. É, que foi um evento lá que a gente fez. Nossa, muito legal, hein? Então, rende bem. E é um prato diferente pra você fazer aí, pra uma festinha em família, não é? Sim, sim. Duas cabeças de alho e um quilo de bacon. O bacon tá lá, ó. É, o bacon tá fritando aqui. É, tá fritando ali e ele partiu bem pequenininho, né? Bem pequenininho. Bem quadradinho. Aproveitar o óleo que sai dele, né? Pra dar sabor também. Um maço de salsinha e um salsão. Aí coloquei a água agora aqui no caldo. Três pimentas dedo de moça, três limões tai chi, dois quilos de arroz bomba, meio litro de vinho 500ml, né? De vinho branco seco. Isso mesmo. Bom, aliás, deixa eu ver aqui, tem... Aí é um vinho que... É 750 esse? Isso. Então é melhor falar em ml, mas 500ml, tá? É, brotos. Que broto? Um brotinho legal. É, na verdade, eu trouxe um brotinho só pra decorar ali. Tá, tá. É um brotinho de beterraba e um brotinho de coentro, que a gente vai decorar no final. Daí o bacon aqui tá fritando. E aqui é esperar a água esquentar, Cláudio? Sal e pimenta do reino a gosto. Isso. Ó, Cláudio, daí aqui a água já tá quente. O bacon tá fritando, ó. Ó, a água tá quente, daí eu vou colocar o polvo. O cheirinho já tá bom, já... Já abriu o apetite? Vocês acreditam? Ó, eu vou colocar o polvo na água agora, tá? Tá. Porque ela já tá quente. Ah, nesse caldinho é que você coloca. É nesse caldo que vai... Espere esquentar, depois de ter limpo ele, dá a maneira como você explicou e vai inteiro? Eu foguei o legumes, coloquei limão, tomate agora e ele vai inteiro, Cláudio. Tá. Vai, polvo. Opa. Eu dou uma mergulhada que daí fica mais macio assim, ó. Ah, é? Daí a gente solta aqui dentro. Por quê? Porque ele esquenta e esfria, ele dá um toque térmico. Ah, é? É. É, vou colocar os dois pontos aqui, hein? Esquente, esfria, esquente, esfria. Esquenta! Daí, Cláudio, agora ele vai ficar aqui por volta de meia hora. Ah, é rápido assim? É, meia hora e quarenta minutos. E ele vai ficar cozidinho? Isso, daí eu sempre pego com uma faquinha, alguma coisa, dou uma furadinha aqui pra sentar, senti se tá bem maciozinho. Aí, estando macio, ele ainda vai cozinhar um pouco também junto com o arroz aí dentro, não vai não? Na verdade, aqui ele só vai esquentar. Tá. Ele não vai chegar a cozinhar. Então, ele tem que cozinhar aqui mesmo. Você colocou sal aqui? Não, não coloquei sal, tá, Cláudio? Não coloca? Eu coloco só depois no caldo, porque depois a gente vai, depois que estiver pronto, a gente vai coar esse caldo pra usar aqui no arroz. Ah, tá certo. Entendi. E aí que você coloca. E o polvo, ele não fica sem gosto assim? Não, não fica sem gosto. Não? Dá pra ganhar os temperos daí também, né? Aqui vai dar muito sabor. Muito legal. Não, é um prato que inclusive ele nem faz lá no restaurante, mas eu vou falar a verdade. O Gabriel Lima, nosso diretor, que não faz outra coisa na vida a não ser ficar na internet fuçando em tudo, sabe? Procurando pautas. O menino fuça, viu? Nossa. Aquele lá é dedinho mágico. E aí ele viu o Yoshi nesse evento que ele falou que fez, né? Com amigos. E achou o prato muito bonito. E realmente é um prato muito bonito. E como nunca tínhamos feito aqui arroz de polvo com polvo, é que ele pediu pro Yoshi fazer. Mas lá no Ani, o que que eu posso comer? Me fala no restaurante. E como que tá indo o restaurante? Tá muito legal. É? Cada dia é melhor. Ai, graças a Deus, né? Graças a Deus. Dia dos pais. Não pensei ainda, vou ser sincero. Como não pensei ainda? Não pensei ainda o que eu vou fazer. Você é pai? Sou. Ah, então eu tenho que ficar com o filho. Eu levo o filho pro restaurante, né? Se você já é papai. Bom, você pensa e depois me fala, tá bom? Tá. Pra eu anunciar aqui. Mas o que que eu posso comer lá no Ani? Já que o arroz de polvo não vou poder não. Agora, aquele assado te tira com legumes, dá. Ele já falou. Tem, tem bastante coisa lá. Tem sukiyaki, que é um cozido japonês. Tem o bimbimbá, que é um arroz coreano numa pedra quente. Bimbimbá. Tem o bifum, que é o que eu mais gosto. Tem o bifum. Bifum, você chega lá e fala, qual aquele que a Klau ama? É o bifum. Você pede bifum quente. É muito, muito, muito gostoso. O macarrão fininho, com camarãozinho, com pedacinho de carne. Aquilo é show, viu? Adoro ele. É, tem... E tem os frios, não tem? Tem os frios, tem a parte do sushi, sashimi. E o que que sai mais num restaurante japonês? São os pratos frios ou os quentes? Putz, na verdade, normalmente, sai mais prato frio quando tem sushi. Tá. Porém, eu sou da cozinha quente. Tá. Então, até tem um sushi man lá que brinca comigo, que ele falou que ele nunca trabalhou num restaurante que sai tanta comida quente. Ah, é que ele é simpático, ele chega na mesa e fala, pede o quente. Não é, é que... Eu acho que é... Se bem que a culinária japonesa é muito apreciada por nós brasileiros, a cada dia mais, né? Mas eu acho que tem umas coisas especiais quentes, acho que é isso. Enquanto o seu bacon termina de fritar, ele já tá ficando bem dourado, tem um recado. Posso dar agora, Gabriel? Aquele recado legal, importante, que vai realçar a sua beleza? Presta atenção. Ele já tá retirando o bacon. Você coloca depois, então? Aí depois, agora é só entrar no final, Cláudio. Tá. Agora eu vou colocar cebola e alho pra refogar. Tá. O refogado básico. Aham. Eu vou colocar aqui, ó. Até não tem importância ficar com um pouquinho. Tá. Tem bastante cebola. Bastante mesmo, olha. Bastante cebola. Mas ela tá tão bonita, miudinha. Tá picadinha, né? É, bem picadinha. Vai quase desaparecer. Duas cabeças de alho. A receita vai estar no nosso Instagram, arroba, programa Vou Te Contar, tá? Você pode entrar lá e pegar a receita certinha. Daí, Cláudio, o caldo aqui já tá quente? Isso que eu vi, você já tirou o polvo e vai explicar como cortou. E olha como ele ficou vermelhinho, é a tinta dele? É a tinta do polvo. Olha. E daí, aqui a gente já tirou o polvo e já cor. Por isso que o arroz fica naquela cor, né? Natural? E daí eu vou colocar agora um pedaço de bacon, tá, Cláudio? Tá. Aí dentro? É, pra dar o gostinho de defumado. Vou colocar bacon aqui e o couro do bacon também, tá? Tá. Só pra tirar o sabor deles. Uhum. E daí depois a gente vai usar dentro do arroz. É, o polvo não deve ter gosto de nada, porque você tacou o bacon aí. É, agora eu já tirei o polvo. É muito bom, nutritivo, tem ômega 3, mas na verdade quem dá sabor é o porco, né? É isso aí, é isso aí. Agora, aqui me fala, ele disse, mostra aqui, Bruno, olha que bonitinho. E sabe o que que é isso? É a cabeça dele, do polvo. Nossa, você partiu bem pequenininho, não sei se foi você, Luana, mas foi bem pequenininho, não? Olha que bonitinho. Ou foi você? Foi? Foi. Ah, como é o nome dele mesmo? Cairis. Hã? Cairis. O Cairis, foi o Cairis, do Ani, quem fez. Mostra o Cairis aí pra mim, mostra. Cairis tá ali, ó. Ah, mas tá com vergonha agora. Foi ele, ah, ficou já vermelho. Foi ele que partiu assim, tão bonitinho. Obrigada, viu, Cairis? Não foi nenhum dos dois. Aqui na frente tem um polvo em pedaços. Deixa eu tirar isso daqui. Como que você corta o polvo, Yoshi? Na verdade, depois é só tiro os tentáculos, a cabeça a gente picou, e os tentáculos a gente corta em cubinhos. Tá. É o que a gente vai usar aqui. E usa tudo o dele? A gente usa tudo. Até a cor, né? Porque o caldo ficou super bonito. A cabeça eu vou colocar agora, que ela vai dar sabor também, tá, Cláudio? Aham. Nossa, até que aquela cabeça rendeu. Ah, são duas cabeças. São duas cabeças. Esqueci, são dois polvos, duas cabeças. E daí, agora eu vou colocar um pouquinho de dedo de moça. Daqui é gosto, tá? Opcional, né? Eu gosto mais apimentadinho. Eu também gosto tudo com pimentinho. É. Então, daí eu vou colocar um pouquinho aqui. Uhum. E o arroz. Isso aí. Aí, eu vou e volto, eu te chamo aqui, tá? Combinado. Pra gente poder ver se o prato fica pronto até o final do programa. É que tá refogando. Eu vou colocar agora no caldo também, Cláudio. O sal, tá? Vou colocar um pouquinho de sal aqui no caldo. Tá. Agora é que coloca. É. Só lembrando que o bacon já tem sal, tá? Então, a gente também não pode colocar tanto sal. E esse bacon, você tira ele daí depois? Na verdade, eu vou usando o caldo daí. Ah, tá. E aí ele vai ficando. Ah, que nem risoto mesmo. Isso, isso mesmo. Então, esse arroz, como é que ele chama mesmo? Você falou? É, arroz bomba. O bomba, ele também precisa, como o arbóreo, ir colocando o caldo aos poucos, é isso? Isso, isso mesmo. Ah, entendi. Deixa eu ir lá perto do bomba, pra mostrar pra vocês aqui, como é que é o bomba. Ele é mais gordinho, né? Ele é mais gordinho. Ele lembra muito o arroz de risoto, né? É, lembra sim. Será que dá pra fazer com o arroz de risoto? Eu acho que dá, Cláudio. É, né? Ele vai ficar um pouquinho mais cremoso, né? Tá. Ah, porque esse daí fica mais soltinho, né? É, ele apesar de ficar grutadinho, ele não fica tão cremoso igual o risoto. Tá. Eu preciso que você coloque o arroz de risoto. Vamos lá. E hoje, pra dar tempo aí? Combinado. Aí, eu vou mostrar pra vocês o que aconteceu no Villa Country e a gente vai fazendo aqui pra que você veja esse arroz de polvo. De repente, você tem uma festa, um batizado, um jantar. Pode fazer pra menos também, aprendendo como você faz, é o mais importante. Ou até 40 pessoas. Olha que bacana. E eu vou colocar o vinho preto. Pra tão roxo. Ah, o vinho vai agora. Como no risoto. Como no risoto. Tá. Pra soltar o fundinho, soltar sabor, dar um pouquinho de acidez. Então, enquanto isso, sucesso por onde passa na noite, não só na noite, ele tem feito shows pelo Brasil todo, mas no domingo, à noite, aqui em São Paulo, o cantor João Gomes celebrou o seu aniversário e ele escolheu o Villa Country, que é uma casa muito, muito querida, especialmente pra mim. Eu gravei tanta coisa, tantos programas, né, Gabriel? Até desfile de modas a gente gravou lá no Villa Country. E você vai ver agora como foi e olha só quem tá contando tudo pra gente. Ingressos? Venderam todos. O local estava assim, ó. Não tava? Ah, eu queria ver. Ô, João, vem aqui no programa agora que eu não te... Tô aqui, ó, na fila do gargarejo, como diria, né? É a música esperando o Guilherme Arantes pra você cantar. E você não canta? Só vê a galera só com aquele gostinho. Não quis se mostrar, né? Mas vem aqui. Fernando Falcão, beijo, 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 bip, bip. Muito legal. Que saudade do Villa Country, daquela comida gostosa. Adorei a matéria. Obrigadão, viu, Falcão? E agora vamos ver lá com o Yoshi como anda o nosso arroz de polvo. E aí, Yoshi? Ô, Cláudia, agora eu vou colocar os tomates, tá? E vou começar a colocar o caldo. Aqui eu vou mexer bem agora. E vou começar a colocar o caldo aqui pra gente começar a cozinhar o arroz. Vamos lá. O caldo já tá com bastante sabor de bacon, de defumado, sabor dos legumes e sabor do polvo, claro. Vou mexer aqui. E daí, esse arroz também, eu gosto ele meio al dente. Não gosto ele muito cozido, tá, Cláudia? Ele fica bonito aí, né? Mais caldo aqui. E aí, você vai colocando o caldo aos poucos, é isso? Eu vou colocando o caldo aos poucos até o ponto que eu gosto, que é meio al dente. Até porque, depois, como a gente vai servir pra bastante gente, nesse caso, ele vai chegando no ponto conforme a gente vai servindo, né? Tá certo. Então, daqui a pouco eu volto aí, tá? Combinado, Cláudia. A gente vai mostrando passo a passo. E não coloque nada assim que eu vejo. O polvo ainda não entrou, né? Não, não entrou ainda, Cláudia. Te aviso sim. Tá, espera. Para com seus tentáculos cortados invadir a panela. Correto. Tá aí, arroz de polvo. Pra muita gente, e não fica caro. Você viu que não vai ficar caro fazer. Mas agora, nós vamos falar de uma coisa que eu amo. Perfume. Doces, amadeirados, cítricos. Tem pra todos os gostos, né? Quem não curte um bom perfume, andar perfumado, chega perto de uma pessoa perfumada. Agora, que os franceses são referência nesse assunto, isso é verdade. Não é segredo pra ninguém. Mas você sabia que, Grasse, uma cidade com lindas paisagens, paisagens, eu diria, deslumbrantes lá na França, foi eleita a capital mundial do perfume? O Dienes conta pra gente com detalhes. Vai lá, Dienes. Cláudio, sabia que o Brasil é o maior consumidor de perfumes do mundo? São 6 bilhões de dólares comprando perfumes. Passamos nos Estados Unidos, que gastaram 5 bilhões e 300 dólares no ano passado. E é por esse motivo que eu decidi trazer o seu público para o Museu do Perfume, justamente na capital mundial do perfume. Grasse. Grasse é a capital mundial de perfume. E aqui vamos fazer os perfumes, por exemplo, temos a destilação. Vamos colocar as flores por diferentes níveis e no bairro a água, que vamos quente a 100 grados, para produzir o vapor, que a montagem vai tomar todo o cheiro, vai passar para o outro lado, onde vai baixar aqui na serpentina, que está rodeada de água fria. Isto vai criar a condensação. Onde vamos fazer a separação entre o óleo essencial e a água. Normalmente, para o perfume, vamos precisar somente do óleo essencial. Água não utilizamos mais, salvo a água da pôsse, que é muito boa para a pele. E a gente vai precisar de 3 toneladas e média para fazer 1 litro de perfume. Este museu é uma parada obrigatória que lhe dá a compreensão básica do mundo dos perfumes, a explicação da história e da sua evolução. Bom, melhor do que eu falar, vamos saber de quem entende do assunto. Temos água de colônia, temos 5% do óleo essencial, o cheiro, o resto é água e o álcool. Vai ficar na pele 1 hora, 1 hora e meia. Pois temos o de toalete, 10% de concentração. Na pele, 2, 3 horas. Melhor na roupa. Pois o de parfum, o álcool de perfume, tem uns 15% que vai ficar na pele desde 5 ou 6 horas. Pois temos o perfume, 24% na pele, desde 12 horas. O perfume, vamos fazer 1, 2, 3, 4. Não mais, porque senão é forte. Fala, minha gente, estamos aqui agora com a Aroá, que ela vai fazer umas demonstrações. E pena que televisão não dá para sentir o cheiro, mas eu vou experimentar por vocês o cheiro. Por exemplo, o primeiro perfume, chama-se E-Qual, tu veja a estrela, um perfume muito fresco, que tem o limão, a maçã, e o de gengibre. Um pouquinho de maçã, de gengibre. Gente, será que um dia a gente vai ter uma tecnologia que a gente bota assim o cheiro para todo mundo sentir em casa? Seria incrível, né? Porque, meu Deus. Eu estava falando uma curiosidade, e os perfumes, eles têm que estar guardados em lugares frescos. Seria na geladeira, não sei. Porque senão, um ano, um ano e meio, perde toda a essência. Sensacional. A Dama da Noite é muito conhecida aí no Brasil. Com certeza. Tá, é isso aí. Tá tão que o vento tá meio que o Brasil. Gente, esses perfumes aqui são únicos, tá? É uma exclusividade para vocês aí do Brasil. Agora, uma coisa. Se as pessoas quiserem guardar o perfume em vidros, você disse que em prascos como esse são melhores do que vidro. Tá concentrando muito mais tempo que foi feito. É um metal. Então, se vocês quiserem guardar um perfume, gente, seja ele que se vem em vidro e quiser transportar para cá, jogar para cá, seria o essencial, né? Sim. Brasil, um beijo enorme e eu espero que vocês tenham gostado de estar comigo. Eu tô toda perfumada e eu tô sabendo que além do chocolate, eu vou ter que levar perfume também, Cláudio, pra você. Meu Deus, eu vou ter que preparar uma mala grande, hein? Beijo. Ai, olha os vidrinhos já aqui. Imagine o perfume no estúdio. Hoje você vai conhecer, primeiro agradecer o Dênis, né? Que é um amor, Dênis. Tô te esperando aqui no programa. Ele viaja o mundo inteiro e manda matérias aqui pra gente. Tô muito contente com essa parceria, viu, querido? Hoje você vai conhecer quais são os tipos, a diferença, como aplicar o perfume corretamente, em que parte o cheiro exala melhor, né? Do perfume. A diferença entre água de perfume e o perfume e tudo que você quiser saber. Eu tô ao vivo. São 12 horas 14 minutos e ao meu lado está o Fábio Navarro que é perfumista. Eu falei se ele nasceu fazendo perfume porque ele já tá há 27 anos nesse ramo, né? É um expert em perfumaria. E é uma coisa que só pelo brilho nos olhos dá pra ver que você ama, né, Fábio? Obrigado, Claudete. Eu te amo. Amo muito, muito. É uma profissão que me faz muito feliz e traz muita alegria pro meu dia a dia. É só emoção. E você trabalha com coisa gostosa, com notas perfumadas, né? Bom, eu queria saber primeiro quantos tipos de perfumes nós temos? Existe a Sociedade Francesa de Perfumaria que classifica em 7 famílias olfativas. Tá. Então, eu trabalho com 6 porque a 7 não é tão forte no Brasil. Então, são cítrico, fougé, fougé é um tipo mais aromático, leve, floral, oriental, chipre e amadeirado. E qual que não vai ver? O couro. Família couro. Mas, gente, só uma coisa importante, tá? A gente não usa matéria-prima de origem animal. Chama couro porque lá há muitas e muitas décadas era, mas hoje é sintético. Tá. Mas lembra o cheiro de couro? Lembra o cheiro de couro. E a gente tem alguns trabalhos de couro que é assim, cheiro de carro novo, cheiro do couro do carro modelo tal, cheiro da roupa, camussa. É engraçado. Isso é muito bom. Você tá com o carro velho, mas você tem saudade daquele cheirinho de carro novo, né? Exato. Nós vamos chamar um intervalo e você vai saber tudo já, já. E estamos de volta, nós e os perfumes. E o Fábio Navarro, que tem uma experiência de mais de 27 anos aí em perfumaria, algo que começou com a tua mãe, não é? Exatamente. Minha mãe sempre foi apaixonada por perfume, estava dentro desse meio e acabou que eu segui, não sei como, mas acho que tá no DNA, né? E ela trabalha ainda com... Ainda não, não trabalha mais. Não? Não trabalha mais. Qual é o nome dela? Márcia. Márcia, um beijo pra você. Ó, teu filho aqui comigo e a gente falando de perfume. Qual é o perfume mais vendido em todos os tempos? Então, o mais vendido em todos os tempos, ainda o internacional, é Chanel número 5. Não tem jeito, né? Ele continua entre os 10 mais vendidos do mundo. Continua. Mas é bom aquele perfume, né? Lançado em 1921. Nossa! Continua. Mas é muito bom. Qual mulher nunca teve o desejo de ter um Chanel número 5 e abusar dele, né? Quais as partes do corpo que, na verdade, são as certeiras pra esse perfume exalar durante todo o dia? Ótima essa pergunta. Sempre me fazem essa pergunta e são as partes mais quentes do corpo, gente. Só que não todas. Área de mucosa, a gente evita, não pode queimar, ficar ruim. Então, o que é quente? Onde a gente tem grande circulação de sangue. Aqui a gente tem a artéria. Então, a parte mais quente do corpo aqui é essa região do pescoço, aqui atrás da orelha. Pulso aqui, aqui atrás também, da perna. Atrás do joelho. Eu sempre ponho. Exatamente. Tem muita gente que fala e eu ponho ali, por quê? Tudo que a gente dobra, que a gente mexe, é mais quente. Então, o que ajuda? Pulso atrás do joelho, atrás da orelha, né? Isso, aqui é ótimo. Aqui é muito legal porque se vem alguém te cumprimentar durante a pandemia foi muito ruim. Ninguém te beijava, né? Não tinha abraço. E aí, assim, tinha beijinho. Não tinha, não tinha. E agora, sabe que as fragrâncias sempre conectaram? Você estava longe de alguém e você usava a fragrância daquela pessoa durante a pandemia e você lembrava dela. É verdade. Isso até hoje, se você perde uma pessoa querida e se você passa... Por isso que eu acho que é legal cada um ter o seu perfume, ter a sua marca, ter o seu cheiro, né? Porque se você passa perto de alguém que usa o mesmo perfume que aquela pessoa usava, na hora... Na hora vem. A memória olfativa é muito forte. Isso tem uma explicação. Porque o cheiro é o único sentido 100% emocional. Ele vai para o hipotálamo, onde a gente guarda todas as vivências emocionais e a partir daí o cheiro está lá. Você lembra de uma viagem, de uma pessoa, de uma comida, de um momento. É verdade. É muito legal. Muito legal mesmo. E esses aqui? Bom, eu trouxe esses três aqui, são três criações minhas para a gente fazer a experiência porque perfume e estado de espírito e modo e momento funcionam. Então eu vou dar para você cheirar e eu quero que você me fale a primeira sensação que você tem com cada um deles e aí eu vou te contar o que tem aqui. o boa de olfato. Posso chamar um convidado? Pode, por favor. Vamos chamar. Vem aqui, doutor. Desde que eu tive a Covid, o meu olfato, eu perdi muito do meu olfato. Tudo bem, doutor? Prazer. Então aqui, vou te passar três fragrâncias. Ele vai falar sobre condomínio daqui a pouquinho, vocês conhecem já. E perfumes. E perfumes, exatamente. Nossa, mas esse cheiro eu consegui cheirar aqui. Consegui? Então tá aqui, eu coloco na fita olfativa primeiro, tá aqui nessa ponta. Tá bom. Já pôs? Já, porque a melhor forma da gente escolher um perfume é primeiro cheirar na fita olfativa. É mesmo? Seleciona e depois põe na sua pele. Tá. Porque ele muda na pele? Ele pode mudar. Ele pode mudar. Super importante. Esse lembra o que? É isso? Esse é bem adocicado, né? Eu gosto. Tá bom, você gosta. Pra você funciona. Até tinha me falado um pouco antes que ele gosta de perfumes até um pouco mais adocicados, então funciona. Aqui é uma fragrância que vai super bem no Brasil. Porque eu tenho um lado mais amadeirado, mais adocicado e eu tenho a lavanda também. Ah, que traz esse frescor, né? Exatamente. Abre com frescor e depois ele fica um pouco mais intenso. O segundo que eu vou te mostrar agora quero saber sua opinião aqui a respeito. Quer tentar cheirar? Ver se você consegue. É, deixa eu tentar. Gozado. Às vezes o meu nariz funciona não dá pra meter o nariz em qualquer coisa porque não tá funcionando bem. Ele é apessegado, né? Super frutal. Olha, tá vendo? Olha, é mesmo. Tá falando de condomínio mas tá aprendendo a cheirar já. Nossa! Porque tem que usar o perfume. Que isso também? Maracujá e cereja são duas frutas super importantes aqui nessa fragrância. É bem doce, né? Assim, mais doce. Traz esse floral frutal então ele é mais alegre ele é pro momento um pouquinho mais descontraído. E esse terceiro... Ah, tem isso também? Tem. Ele lembra, sabe? Um drink na praia, férias... Ah, que legal. Tem perfume pra cada hora do dia? Até tem. Quando tá mais quente ou quando é durante o dia a gente busca um perfume com mais frescor. Quando é à noite ou tá mais frio a gente vai atrás de um perfume que traga mais intensidade que seja mais quente. É, esse é mais suave. Esse é o mais suave de todos. Esse é um floral romântico, gostoso, um passeio à tarde. Só um chiquinho aqui pra ficar com cheiro. Se gostou pode passar. É que é a nossa pele. Fabio, como escolher o perfume pra pessoa, né? Como a pessoa escolhe o perfume que ela tem que usar? Então, primeiro que é gosto e aí cada um pode usar aquilo que ele gosta, né? Mas o que a gente faz... Que bom, obrigado. O que a gente pensa numa regra? Você adora um perfume super intenso e você vai à academia então assim, não é o melhor perfume pra você ir na academia. Porque partes quentes do corpo quando você vai na academia você movimenta o corpo e fica mais quente ainda. Fica intenso demais. Academia, perfume fresco. Aí você escolhe o fresco. Cada pessoa tem um estilo mas se eu for falar de estilo de forma geral quando eu falo de fragrâncias mais opulentas quando eu falo de um jasmin de uma baunilha se eu for falar de uma mulher ou de um homem são pessoas um pouco mais chamativas. São pessoas que têm uma presença maior. Tá. Quando eu falo daquelas pessoas que são mais minimalistas normalmente é mais um cítrico é mais uma fragrância mais leve de forma geral mas tem o ao contrário também. Às vezes você vê uma mulher entrar com dourado com uma roupa de oncinha e ela tá usando perfume cítrico que normalmente deveria ser um oriental mais chamativo. Mais chamativo. Obrigada doutor. Já vou lá, tá bom? Obrigada doutor. Pra gente falar dos problemas. Ele é só encrenca com ele. Aqui só... Vamos perfumar os condomínios. Vamos perfumar os condomínios. É só encrenca. Agora, você falou que sim então, eu não posso estar de manhã com um perfume muito forte. Isso não vai ser legal pras pessoas, né? Nem exagerar. Não. Quando se diz que a pessoa exagerou no perfume falou, jogou o vidro, hein? Entrou no vidrinho. Exatamente. Você precisa usar aquilo que te deixa perfumada te deixa feliz e a pessoa do lado também tem que estar feliz. Ninguém pode estar desmaiando do seu lado. Dia dos pais chegando. Sim. Indique o perfume pra cada pai aí, vai. Pai mais chisudo mais carrancudo aquele mais sério gosta de perfume que tipo? Amadeirado. Amadeirado. Amadeirado, com musgo de carvalho. Sabe aquele pai que tá sentado às vezes na cadeira de couro então ele quer uma coisa de segurança. Tá. E o pai que é mais leve usa sapato tênis usa sapato sem meia sabe? A calça jeans mais curtinha aquele pai mais moderninho. Tá bom. Pode ser um cítrico ou pode ser a família Fougère. Família Fougère Fougère é uma palavra em francês traduzindo em português significa samambaia mas é uma estrutura olfativa. É um perfume que sempre tem lavanda, musgo de carvalho e comarina. Fala lá na loja eu quero um perfume Fougère 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 Anotou o nome? Fougère não dá nem pra esquecer Fougir com prensas que você vai fugir do Fougère porque os perfumes estão caros tão, tão, tão perfumaria nacional tendo super bem e outro tipo de pai aquele que não é nem tão fechado mas também não tão saidinho assim sabe o mediano? Então a gente vai na família Chipre Chipre é uma família olfativa que tem uma estrutura também que fala de elegância fala de sobriedade fala de calma de tranquilidade então aí funciona tem uma bergamota tem um patchouli então tem uma madeira e um cítrico tem um equilíbrio aí tá bom agora qual o perfume mais vendido em todos os tempos masculino? de masculino é o importado que é a água de Dio como assim como o Chanel como o Chanel que isso já passou de ser marca né isso daí já não é verdade? já é uma instituição já é uma instituição não tem jeito e essa caixinha aqui o que é? então aqui eu dou cursos também tanto online quanto presenciais e aí essa caixa eu uso num curso online de criação de fragrância a pessoa recebe esse kit em casa é um dia? quantas horas? são três horas de curso e eu faço ao vivo e a pessoa vai criando as fórmulas e vai trabalhando o Brasil como falou ali na reportagem é o maior mercado de perfumaria só que as pessoas não tem muito acesso às matérias-primas à criação então um dos meus intuitos é levar a educação para as pessoas nesse lado mas por exemplo uma pessoa no Ceará deixa eu ver Pernambuco que assiste tanta gente que fizeram o seu curso online ela vai ter no seu estado porque eu sei que aqui no centro de São Paulo tem tudo tem muitas lojas é possível você comprar as essências e fazendo um curso desse você faz perfumes e vende os seus perfumes eu conheço tenho muitas amigas já comprei já vieram me perguntar que perfume você está usando e era um perfume que uma amiga fez aqui é fácil nos outros estados também? é, o que mudou muito foi a internet então hoje eles conseguem comprar das lojas daqui online e recebe tudo lá então todo mundo pode fazer pode, pode pode ganhar seu dinheiro e por que as pessoas fazem um curso só para vender perfume ou existem outros motivos? tem alguns motivos tem como alguém faz um curso de vinho porque gosta e quer algo diferente eu tenho muita gente que não vai trabalhar com isso mas está buscando algo específico assim tem pessoas que fazem porque já trabalham com vendas mas não vão produzir mas o Brasil é um mercado de venda direta gigantesco tem muita mulher vendendo perfume é super legal isso é uma fonte de vinho ela vai poder oferecer melhor falar melhor com o cliente entender exato nada como entender sobre aquilo que você está falando para vender bem mais alguma curiosidade que você queira destacar aqui para a gente? eu acho que o importante também a gente até estava comentando um pouco antes quais são as diferenças de uma água de perfume um perfume ah isso não falamos isso é importante porque as vezes você vai pelo preço e você vê lá perfume o mesmo perfume custando x água de perfume custando menos você fala ué mas né a mesma quantidade custando tão pouco por que? bom é a concentração é a quantidade de óleo essencial que tem lá para fazer um perfume hoje basicamente a gente faz o que? álcool água e essência quanto mais essência eu tenho mais eu aumento o custo do perfume não vou falar de frasco embalagem modelo que isso é um outro custo que eu não consigo entrar porque não é técnico se eu pegar o mesmo frasco e colocar 10 gramas ou 10 ml de essência e os outros 90 de álcool e água ele vai ter um custo e ele vai ter uma projeção se eu pego e coloco 30 ml para dar o 100 de novo eu tenho que diminuir para 70 então a hora que eu saio da água de perfume que tem menos essência e eu vou para o perfume que tem mais essência você vai sentir mais você vai até ver que a sua pele vai ficar mais oleosa exatamente por isso exatamente a parte mais cara é essa o álcool e a água mas vale a pena a água de perfume ele dura vale, vale vale sim porque às vezes a grana está curta exato e acho que tem duas coisas a gente mora num país quente então aplica e aplica de novo aliás, tem uma pergunta para você que o diretor me informou agora através desse aparelhizinho você já sabe fala comigo o tempo todo esse palmeirense estou mentindo ele é bonzinho a Jaqueline perguntou se quem tem pele oleosa qual era a pergunta, Gabriel? que tipo de perfume? que tipo de perfume para quem tem a pele muito oleosa? quem tem a pele muito oleosa primeiro agradeça demais porque o perfume vai fixar até não poder mais porque é óleo com óleo porque o álcool evapora e fica o óleo claro que ela deve estar falando de oleosidade pensar um pouco de que ela toma mais banho ela resseca um pouco mais a pele e se sente um pouco mais quente vá nos frescos perfumes cítricos florais leves vão te ajudar bastante queria agradecer, Fabio vamos deixar o seu Instagram vai aparecer aí para você interessado inclusive nos cursos em saber mais você faz palestras também a respeito do assunto? muito obrigada leva o meu beijo lá para tua mãe tá bom? muito obrigado parabéns pelos seus perfumes são bons, né? doutor excelente quer dizer que quem trabalha com condomínio tem que ir perfumado já para agradar os condôminos né? com certeza para não ser xingado logo na porta minimizar os problemas tá certinho obrigada viu, Fabio tô saindo aqui mais cheirosinha passar aqui pelo doutor daqui a pouco nós vamos lá para fora com o Yoshi ver como que tá o nosso arroz de polvo como é que tá o arroz de polvo aí, Yoshi? vamos lá, Cláudio na verdade agora eu só vou finalizar eu vou colocar um pouquinho de polvo para misturar dentro um pouquinho de polvo para esquentar e ficar quentinho eu gosto do arroz um pouquinho pegado embaixo que chama o socarrá né? ai, olha em casa tem uma pessoa que adora também adora também a minha filha eu falei queimou um pouquinho ela falou deixa, deixa que eu adoro é, então eu também gosto de pegar um pouquinho eu coloquei um pouquinho de polvo, Cláudio agora eu vou finalizar com o restante com o restante do polvo vamos lá ele fica mais molhadinho mas não tanto quanto, né? exatamente e não fica tão cremoso igual um risoto, né? agora rende, hein? rende rende bastante, né? muito, muito daí, ó salsinha aí decoração, né? decoração para dar um frescorzinho também, né? e você que nunca experimentou uma forma legal de você comer o polvo bacon? quando você coloca o bacon faz um convite para o pessoal ir lá ele tem um bar mas que serve comida também que é lá no Luar de Vila Sônia no bairro de Vila Sônia aqui em São Paulo que é muito conhecido e tem ali no Caxinguim Jardim Guedala Vila Progredior porque todo mundo conhece por esses nomes, né? é... o Ani então faz um convite para o pessoal ir então, o Ani fica lá na Vila Progredior na rua Professor Oswaldo Teixeira 4 do 7 e 4 aí é restaurante mesmo aberto? aberto de segunda a sábado segunda só jantar de terça a sábado almoço e jantar tá e o Yoshi Zakaya e tem almoço executivo almoço executivo também tem bifum pede bifum pede bifum que eu tenho lá tá e o Yoshi Zakaya que é de terça a sábado que é da Vila Sônia, né? da Vila Sônia na... esqueci a rua Silvio Dante Silvio Dante Bertac mas eu quase nasci lá nessa rua não posso esquecer Silvio Dante Bertac 291 tá na Vila Sônia que é um bairro que eu amo, né? fui querida lá escuta, Yoshi vamos colocar aí já tá lá, né? o Instagram isso aí vocês tem delivery? tem delivery no Yoshi Zakaya lá tem delivery no Ani a gente tá se preparando ainda pra começar a fazer os deliveries tá bom e esses são os brotinhos que você tá colocando, né? brotinho de coentro e brotinho de beterraba e você tem que cobrir agora ou não? não agora só desliga o fogo só servir e ele já apura, né? e já tá pronto pra gente servir e hoje adorei arroz de polvo tem um prontinho aqui também pra que você veja esse daqui já tá apuradinho posso dar uma mexida aqui com o gás? pode, claro pra te mostrar como ele fica, ó aqui o polvo que tal? vai um... vai um polvo olha peguei um tentáculo bonito aqui pra você faça, dá pra fazer em casa esse não dá pra comer lá mas ali dá, ó o assado de tira com não só os frios, né? mas o assado de tira com legumes também Yoshi, obrigada, viu? eu que agradeço, Carl obrigado sempre, viu? um beijo pra você podemos ir pro intervalo? então vamos vamos fazer um intervalo rapidinho eu volto pra falar de buchicho encrenca bomba, bomba, bomba nos condomínios calor danado, né? nossa, que verão quente, né? doutor Rodrigo? se vê poxa vida quente também a situação em vários condomínios a gente tem cada caso aqui pra contar mas vamos conversar hoje falar sobre lei de condomínio com o doutor Rodrigo Carpá que já é do time aqui do nosso programa quais são os problemas mais comuns nos condomínios de São Paulo? doutor? a gente fala dos seis C's agora seis? cão, carro, cano, criança, calote e o covid que foi incorporado recentemente nossa cão carro carro cano cano criança calote calote covid seis C's nós estamos aumentando esse negócio essa lista então eu vou começar com o problema do carro nós temos uma imagem aí que o Wagner Gomes nosso produtor separou de um carro olha o que aconteceu com esse carro no condomínio preste atenção aí olha o carro vocês viram o que aconteceu? eu não vi passa de novo porque eu virei já tinha passado ele caiu da garagem de cima é isso? dá pra rodar novamente? pra gente ver? meu pai do céu olha lá olha lá como é que pode isso? caiu de um andar existem fatalidades o condomínio precisa trabalhar pra evitar porque uma situação dessa responsabiliza inclusive o síndico se existia algum erro inerente a gestão ou a falta de uma manutenção fatalidades ocorrem o tempo todo mas vamos supor a gente não tem imagem completa se era possível proteger aquele espaço onde ela caiu como é que ela arrebenta uma parede dessa pessoa então isso é uma situação e se tivesse alguém embaixo quem seria responsabilizado? nós temos condomínios que acabam sendo responsabilizados por essa situação aí me parece uma culpa exclusiva da vítima a pessoa aparentemente sim mas ela não freou aconteceu qualquer coisa ou acelerou ao invés de frear já aconteceu também do carro acelerar sozinho comigo já aconteceu exatamente e era um um chinelo prende você não ele não sei já aconteceu com outras pessoas aliás eu não vou falar marca aqui mas o mesmo carro que eu tinha e ela entrou na loja entrou com tudo com o carro quase matou um monte de gente falha mecânica pode ter ocorrido agora já que a gente mostrou esse problema e numa vaga em relação a vagas quando eu compro um apartamento doutor Rodrigo o que eu tenho que é importante observar então é muito importante observar primeiro a sua matrícula do imóvel então uma situação é quando você adquire chega lá no plantão de vendas e você sai com a informação de que você tem direito a uma vaga e daí quando começa a dar problema no condomínio você pega aquela matrícula e você vê que na verdade você não tem uma vaga demarcada você tem uma vaga sorteável e daí o prédio que você acabou visitando só o apartamento não é uma garagem tão boa para manobra então é importante que a pessoa verifique primeiro a situação jurídica daquela vaga que ela está adquirindo se é o direito de uso se tem manobrista ou se é uma vaga demarcada e mesmo que ela seja demarcada qual o tamanho porque se eu tiver uma caminhonete para parar numa vaga tamanho P pequena isso vai ser um problema e não é um problema no condomínio se eu adquirir uma vaga pequena e tenho um carro grande então são situações que devem ser previamente observadas para que a gente não tenha problemas nos condomínios e a pessoa pode alocar a sua vaga pode alugar para terceiros para pessoas fora do prédio por exemplo pode desde que a convenção assim preveja então via de regra não mas a convenção pode autorizar a locação e a venda de garagens desde que elas sejam autônomas tem uma matrícula apartada pode ser que num prédio residencial um proprietário seja proprietário apenas de uma vaga matriculada ali na garagem isso também é possível juridicamente mas pode ser que por exemplo a vaga tenha uma escritura o apartamento outro é isso? somente nesse caso tá aí pode vender agora alugar pode sempre pode alugar sempre internamente externamente se houver a previsão na convenção tá certo a Ana Oliveira é de Teófilo Otoni Minas Gerais beija aí pra Minas tenho dois apartamentos em um prédio pequeno o terceiro apartamento no mesmo prédio é de uma outra pessoa precisamos fazer uma reforma externa mas este dono não concorda como devo proceder? então precisa avaliar se é uma o código civil traz que são obras necessárias elas podem ser feitas independente de quórum se é uma obra útil ou uma obra necessária ou uma obra voluptuária aquela que agrega valor mas não é essencial daí ela tem que passar pelo quórum se ela tem três unidades ali ela vai ter que chegar num consenso com aquela pessoa dependendo da natureza mas se forem obras emergenciais elas podem ser feitas independente do quórum inclusive sem assembleia e depois ela é ratificada a Tereza Almeida é de São Paulo e pergunta ao doutor Rodrigo Capar que é especialista nesse assunto alguns itens estão quebrados no nosso condomínio sempre falamos com o zelador mas e o síndico só que fala que é de responsabilidade da construtora alegando que está na garantia ele está correto? Então entendo que não a partir do momento que o condomínio foi entregue esse síndico responde por essa edificação e a manutenção do dia a dia ele tem que fazer se a construtora deixou algum vício é importante que ele acione a construtora para que ele não perca o prazo de garantia mais situações essenciais por exemplo um buraco na frente do prédio de responsabilidade da construtora ele vai ter que fazer e depois buscar o ressarcimento porque se ele deixar aquele buraco aberto o que originalmente é da construtora ele também assume uma responsabilidade tem uma pergunta aqui interessante da Ana Paula que é de Belo Horizonte Minas Gerais bom dia Claudete Oi Ana gostaria de saber qual o valor da multa por atraso de condomínio por mês isso é legal ou também pode ser modificado através da convenção então é interessante a multa pelo código civil são 2% essa multa foi modificada em 2002 com a vigência do novo código civil então em tese 2% mas sobre essa dívida ainda incorre juros correção monetária e eventualmente honorários advocatícios também então é importante que as pessoas paguem em dia para que o condomínio tenha uma boa saúde e assim todos possam ter um condomínio justo aqui o Marcos Tucunduva aqui de São Paulo ele diz que o apartamento dele está alugado o estacionamento é rotativo mas o síndico não deixa o meu inquilino usar está correto isso? então se o apartamento está alocado o inquilino passa até a posse do apartamento e o direito de uso da vaga isso não está correto a partir do momento que você loca um determinado bem você loca o bem com os acessórios que são a vaga de garagem o uso das áreas comuns isso faz parte dessa locação então ele não pode privar o inquilino de usar a vaga salvo se ele acordou o proprietário que aquela vaga não será utilizada mas pelo que você falou Claudete quem está privando o uso é o síndico de forma errônea está errado não pode eu vou deixar uma pergunta para você vou dar um recado e volto tá? Oi bom dia Claudete adoro esse plantão de dúvidas que bom quase todos os dias tem com profissionais diferentes de várias áreas tá bom? o regulamento interno do condomínio pode proibir colocar rede de proteção só se for louco essa nem o doutor vai responder porque o que ele quer que o gato voe pela janela a criança caia mas eu já volto que ele vai te explicar direitinho tá bom? só faltava essa né? dizem que o bom de morar numa casa é que você olha para cima e é dona de um pedacinho do céu agora uma coisa eu vou dizer dá menos encrenca viu? não é? muito menos vamos responder a ela então doutor? vamos então a rede de proteção é um item essencial de segurança o condomínio não pode proibir essa instalação ele pode regular então por exemplo existem redes de cores diferentes se alguém colocar uma rede preta outro colocar uma rede branca isso vai trazer um conflito na harmonia arquitetônica do prédio então o condomínio pode chamar uma assembleia e regular a cor ele padronizar a colocação mas nunca proibir a Ana Maria da Silva é do Rio de Janeiro e pergunta em qual órgão público podemos ter uma cópia da convenção do condomínio a convenção no registro de imóveis da circunscrição do condomínio o condomínio está ali na região de Copacabana o registro de imóveis daquela circunscrição próximo ao condomínio ele tem acesso a pasta de incorporação e ali está registrada a convenção e ela pode sim obter uma cópia o Paulo Barros está vendo a gente em Maranhão olá boa tarde Paulo moro em um condomínio e comecei uma obra na minha casa não consegui terminar por falta de dinheiro e o condomínio está querendo multar pelo muro externo que falta pintura o que eu posso fazer se eu não tenho como finalizar a obra então olha que situação inusitada né se ele vai começar uma obra ele tem a parte interna que é dele se não tiver acabada mas tem uma questão que é a parte externa do condomínio então vai ter que buscar ali ou o condomínio vai ter que ter um pouco de paciência ele se programa ou se é uma questão que está atrapalhando realmente a questão estética o condomínio tem que ver como fazer lembrando que essas áreas externas podem ser também consideradas áreas comuns então é importante que ele sente com o síndico e tente buscar uma solução em comum acordo ou fale devo pintar não nego pinto quando puder não é? tipo devo pagar não nego pago quando eu puder bom eu queria agradecer as pessoas que tem dúvidas você dá palestras você dá cursos como funciona doutor Rodrigo? sim dou palestras cursos e podem me procurar também para condomínios para síndicos que queiram levar essa explicação aos seus condomínios também então vamos colocar aí já está aí está vendo? é o arroba drcarpatti doutor Rodrigo Carpatti aqui no programa o meu é arroba claudetetroiano underline oficial nós estamos indo embora tchau obrigada doutor eu que agradeço tchau